Teve lugar no dia 24 de março, no Auditório B da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa, a Conferência Informação Estratégica e Inovação – O Futuro, organizada pela Manchete e pelo Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação da Nova. Foram abordadas diferentes perspetivas relativas à importância atual da informação ao serviço da estratégia e inovação dentro das empresas e organizações. A abertura esteve a cargo do professor Pedro Simões Coelho, professor-diretor do ISEGI, e do professor Miguel Neto, professor e subdiretor do ISEGI, contando com a presença, entre outros convidados, do Secretário de Estado de Energia e Inovação, professor Carlos Zurrinho. Participar nesta abertura deste seminário. Convido-te a que aceitei basicamente por duas razões. porque me parece tratar-se de um tema de enorme oportunidade. Um estudo tem uma incidência muito focada em algo que é muito atual. Esta iniciativa contou com o testemunho de peritos de diferentes áreas, nomeadamente o Text Mining, Projeto 9 Intel, Portugal 2025, Inovação e Planeamento Estratégico.